Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 11º capítulo, intitulado Notícias do Plano. Neste capítulo, André ainda está na presença de Lízias e busca esclarecimentos acerca das cidades do mundo espiritual. Ao perguntar, Lízias, amigo, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Ao que o amigo responde? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na Grande Ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias de informação. Cada organização, cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Cumpre considerarmos que Lízias, mais à frente, explica a André que nosso lar se forjou a partir das ideias e contribuições de outra colônia de maior expressão chamada Alvorada Nova. Não é difícil compreendermos, portanto, que no mundo espiritual há uma geografia relevante. Cidades variadas, populações específicas, conforme aqui na Terra também. No que concerne aos ministérios, Lízias diz, em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam, proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade promulgada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada dez anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Aqui estamos a ver Lízias dando as características de cada ministério, suas especificidades e o que cada trabalhador necessita ter intrinsecamente para poder trabalhar, atuar nos respectivos ministérios. Mais adiante, Lízias continua. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Vemos, portanto, que Lízias estabelece e esclarece a André Luiz que há uma complexidade na organização de toda a cidade espiritual, como existe também aqui no campo físico. No entanto, no mundo espiritual, isso se torna ainda mais difícil e exige que trabalhadores mais qualificados, espiritualmente e intelectualmente, sejam admitidos nos ministérios e nos respectivos trabalhos administrativos, de alimentação, distribuição, entre outros, conforme ele sinta. Podemos inferir também que a questão do trabalho é muito mais delicada, meritória e complexa do que é existente no campo físico. Lá, há a lei do descanso, portanto, aqueles que trabalham podem descansar, aproveitar um momento de lazer para atividades de desenvolvimento, para o convívio com a família, para outros meios de desenvolvimento espiritual. Há também o trabalho em si, que exige compromisso, responsabilidade, cumprimento do horário, etc. E, por fim, vemos que o governador, diferentemente do que ocorre no plano físico, é o que mais trabalha e, inclusive, se recusa a ter o próprio descanso. Mais à frente, Lízias estabelece que a música que André fica estupefato ao ouvir, decorre das observações que a própria governadoria reconheceu serem importantes e que a música, nesse caso, intensifica o rendimento no serviço. Portanto, lá, em todos os setores de nosso lar, para que o trabalhador receba esse estímulo de alegria, em cada oficina de trabalho, em cada canto, existem músicas específicas que servem como motivação para o serviço na colônia. Isso também é algo bem interessante, diferente, e que chama a nossa atenção para que tenhamos um ouvido mais atento àquilo que nós escutamos em termos musicais. Essas foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro. E até o próximo encontro.